Estamos de volta com o programa Radar desta terça-feira, faltando agora aí 14 minutos para as 7 horas da noite. Hoje a gente está recebendo a banda Cusco Baio, que vem lá de Caxias. Bem foi formada lá em Caxias, né pessoal? Os caras estão fazendo som ao vivo aqui no programa de hoje. Mas vocês já estão em Porto Alegre, a maioria, ou todo mundo já está em Porto Alegre morando. Como é que está isso aí? Não, cara, estamos em fase de transição aí. Estamos metade, metade da esquerda para cá. Está aí já. Aí tem o Frenerzinho aí, que foi pai há pouco tempo, então tem essa fase ainda. Daqui a pouco está morando aí. E a gente está nessa fase aí, cara. E a mudança é para ter mais oportunidades mesmo de som em Porto Alegre? É, tanto pelo número maior de lugares para tocar, quanto pela bolha. Quando estoura, estoura para mais gente. Então, lá em Caxias a gente estava com um bom público, tem um bom público lá, um pessoal que gosta da gente bastante. Mas o nosso objetivo era, sempre, como qualquer banda, expandir o público. Então, Porto Alegre para nós é um caminho bem natural. A gente teve gente da banda que já morou aqui, eu já morei, o Alejandro já morou. E tem amizades aqui, então é bem natural, como qualquer banda do interior do estado, vir para Porto Alegre. Cara, e a cena lá em Caxias, para vocês, vocês fazem mais shows individuais mesmo? Ou vocês fazem shows coletivos? Como é que funciona a cena lá? Em questão de show, a gente costuma tocar mais nós, assim. A gente faz festas mais acusco-baia, assim, a gente consegue se manter, levar bastante gente. Mas Caxias tem uma cena bem interessante, sabe? Tem bandas que, inclusive, citar a Donis Primata, que é a banda que deu origem a Cusco, né? Que a gente se juntou e depois saiu da Donis e surgiu a Cusco Baia, com o Marcos e o Lourenço. E tem várias outras bandas para citar, a Cata Vento, a Grã-Fúria, a Beletas, Mind Garden, etc. Tem bastante banda, tem uma cena de uns 5, 10 anos para cá, se tornou uma cena bem emergente, assim, bem interessante, sabe? Inclusive, vocês, não só de Caxias, né? Sempre mandem o material para a gente aqui no programa Radar, que a gente está sempre interessado em conhecer o que está acontecendo aí no Rio Grande do Sul, né? E, cara, eu citei aí sobre os principais estilos que influenciam vocês, folk, música sul-americana, mas a primeira música que vocês apresentaram, a maioria da música cantada e o nísono ali, tem outras influências também nessa música que vocês fazem aí, né, cara? É, tipo, a gente, como a gente tem muitos, assim, a gama de influências é muito grande, né? O leque de influências é muito grande, a gente acha difícil tentar definir o som, assim, mas a gente simplesmente se juntou e foi fazendo o som na medida que ele foi tomando uma forma, porque a gente sabia que a gente queria fazer um som acústico, orgânico e com coro, né? E trompete, violão, assim, um som que tu pudesse, que fosse meio ambulante, assim, que tu pudesse levar uns instrumentos fáceis, pra sentar numa esquina pra tocar, etc. E a gente tem influência bastante, assim, desde música de torcida de futebol, até candombi, murga, aí vai pra reggae, vai pra folk, tem uma pegada do rock também, que é boa parte da banda. Todo mundo tem um pouco de alguma coisa, assim. Certo. E como é que vocês se juntaram, cara? Como é que vocês chegaram nesse grupo? Ah, eu conheço o Marcos há um tempão, o Alejandro conhecia o Lourenço, que o Lourenço conhecia o Marcos, tocavam junto, o Pedra sempre esteve nos arredores, né? É, e aí, assim, é difícil, mas como... O pessoal meio que já se conhecia e tal, a gente começou a banda, eu, o Marcos, o Alejandro e o Renan, que era um antigo percussionista, logo depois entrou o Lourenço, o Renan teve que sair por questões profissionais, assim, da parte dele, e entrou o Pedra Véia agora pra substituir. Há seis meses, na verdade. E começou no estúdio, os ensaios, ou começou na rua mesmo, cantando na rua, cara, na calçada? Churrasco, 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 né? E as composições, quem é que faz? É a banda inteira? É um de vocês só? Cara, geralmente eu chego com as músicas, né? Assim, ou meio pronta, ou uma raiz, e a gente vai moldando, assim, sabe? Bota um pedaço de letra, uma linha disso, linha daquilo, mas, tipo, um modelo final da música, a gente faz todo mundo junto, assim, né? Todo mundo dando pitaco e construindo ela inteira, assim. E vocês estão fazendo um som aqui no radar de hoje, ao vivo, e daqui a pouquinho vocês vão sair correndo, que hoje tem show, né, cara? Onde é que é o show hoje, que horas começa, e como é que vai funcionar a apresentação de hoje? É lá no Parafernalha, na João Alfredo, na Cidade Baixa, não lembro do número. 425. É isso? É, 425. 425, ah, já. Começa um pouco mais das 10 horas, 10 e meia, 11 horas, e vamos lá tocar mais uma vez em Porto Alegre, né? Que legal, cara. Ah, é? Não? Mas já acabou, eu ia falar da lista, mas a lista... Se quiserem botar o nome da lista lá no evento do Facebook, né? Te dá um jeito. Vai no Parafernalha, quando vê, a gente vê-la no celularzinho e libera a entrada. Obrigado, então, pessoal, pela participação de vocês no programa Radar de hoje. Boa sorte nas apresentações, nessa mudança para Porto Alegre também. Vamos curtir mais um som para finalizar a participação de vocês? Nós vamos tocar O Vagabundo. Se livrar é tão difícil, não dá nem pra imaginar. Afinal, tens uma cama e um travesseiro pra sonhar. Vi um dia, vi a noite e troquei um pelo outro. Acabei num bar sozinho, vindo à toa pelos cantos E passamos dias caminhando lentamente E passamos noites observando as estrelas Hoje vivemos correndo, batendo nossas cabeças Vagabundo é quem faz mundo Vagabundo é quem não pensa Vagabundo é quem faz mundo Vagabundo! Quero andar de pé descalço Nesse mundo de asfalto Vou queimar identidade Inventar um nome falso Clandestino na minha terra Sou local em qualquer parte Veio que fazendo arte Vou buscando a vida eterna E passamos dias caminhando lentamente E passamos noites observando as estrelas Hoje vivemos correndo, batendo nossas cabeças Vagabundo é quem faz mundo Vagabundo é quem não pensa Vagabundo é quem faz mundo Vagabundo! Vagabundo é quem faz muito Vagabundo é quem não pensa Vagabundo é quem faz muito Vagabundo é quem faz muito Vagabundo! Baila, bala, bala, baila Baila, bala, bala, bala 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 Baila, 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 baila Baila, baila, baila Legal, esse foi o som da banda Cusco Baio A gente curtiu uma das faixas que faz parte desse EP dos caras aqui Ô vagabundo Cara, e quando tiver pronto o álbum, por favor Pintem novamente aqui no radar pra mostrar pra gente, falou? E a gente assiste agora uma dica musical com a Nani Rios Ela é produtora da festa Cadê Tereza, também do Sarau Erótico E a semana passada ela inaugurou o Aldeia Que é um espaço multicultural com livraria, venda de sapatos veganos Sala de ensaio e também sala, um escritório de animação Inclusive nesta quinta-feira vai rolar a festa Swing na Aldeia Das 7 às 10 horas da noite O Aldeia fica ali na rua Santana 252 Eu já vou me despedindo, a gente volta a se encontrar amanhã às 6 e meia da tarde Pra curtir mais um programa Radar ao vivo Lembrando que esse programa é reprisado às 2 e meia da manhã Valeu? Até mais Oi, eu sou a Nani Rios, sou jornalista e produtora cultural aqui em Porto Alegre E acabei de inaugurar um centro cultural chamado Aldeia Que fica aqui na Santana 252 Com outros sócios também tão dispostos quanto eu a agitar culturalmente a cidade E queria mandar um alôio pro pessoal do Radar Que é um programa sensacional de cultura Que nos ajuda a promover cultura e a ter cultura de qualidade na TV E queria recomendar um clipe Um clipe do Ney Mato Grosso Feito pelo Vincent Moon Que é um videomaker muito bacana Vale a pena conhecer o trabalho dele É um videoclipe que não é oficial do Ney Mas acho que o representa muito bem Que pega o Ney num momento muito despido Sem fantasia, sem maquiagem E que mostra um lado muito bonito, sensível E valoriza muito a voz do Ney Que é uma preciosidade, né? Então é um videoclipe bem grande O Ney canta duas ou três músicas Acho que a gente vai ter que exibir só um pedacinho Mas vale a pena procurar na internet O videoclipe do Ney Mato Grosso Feito pelo Vincent Moon Essa é a minha dica então pro Radar Beijo